Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano do Ocidente aqui no canal do Zang Na última parte nós pegamos aqui esse exército da facção dos Separatistas dos Aetiópians E pegamos uma cidade deles aqui também Temos ainda uma cidade aqui dos Garamantias e uma outra cidade desses caras mesmo pra pegar Como eles não tem exército agora pra brigar comigo, acho muito difícil que eles vão querer atacar a Alexandria Mesmo sem ter guarnição aqui ainda Essa unidade aqui, por história de vida cheia, já é suficiente pra bater nesses caras aqui Então eu acho que eu vou continuar avançando pra cima dessa galera aqui Dessa facção Berenice é a última cidade que fala dessa província que eu estou pegando agora Então vamos lá fazer uma visita pra eles Deve ter algum exército ali perto, não estou tomando atenção em caminho nenhum aqui aparentemente Tá, não tem ninguém Próximo turno a gente vai atacar eles então Aqui ele está recuperando a guarnição também, mas ainda assim é suficiente pra bater nos caras A minha frota já está vindo aqui também defender a Alexandria caso alguém tente atacar Pode ser que venha algum exército daqui Mas enfim, a gente vai cuidar dessa região do deserto e estabilizar ela Aqui em cima a gente está protegendo dos Unos né, que estamos em guerra Não posso deixar nenhuma cidade vacilando aqui a campo aberto O cara recorreu pro outro lado da montanha Como eu falei que ele faria então eu vou ficar aqui mesmo Não vou atrás Bem que acho que você consegue destruir eles né Mais um exército de Unos destruído é só mais um exército de Sheik que vai spawnar Então eu prefiro deixar eles machucados É... Tá, vamos colocar esse aqui level 3 Acho que de alimento eu consigo né Porque vai de... 20 para 40 Eu tenho 43 de alimento bônus então tudo bem Dá até pra melhorar a guarnição também pro level 2 A gente ganharia mais arqueiros aí Só que antes tem que melhorar aqui o... As plantações Senão o alimento vai ficar negativo De exército... Essa galera toda aí tá protegendo as fronteiras Você terminou de atacar aquela cidade ali mas não podia... É... Devastar né Então... Acho que vou mandar você aqui pra ajudar contra os povos do deserto Vem pra cá ó Esse exército aqui... Nem lembro porque ele tá machucado Mas enfim... Vamos voltar pra... Pra cá pra recrutar né Que acho que é pra onde você tava indo Que eu quero acabar logo com essa campanha do Imperio Romano Que eu não aguento ver minhas campanhas em andamento no canal e não acabar elas Então tem que acabar Aproveitar que deu problema na minha campanha da Atileia E voltar a jogar com mais frequência o Doutor Atila Ahn... Tá... Que mais... Então você já mexi... Você já consegui retreinar o que faltava... Aqui como estamos... Menos 3... Tá de boa... Você já mexi... Você tá protegendo essa região aqui... Por enquanto não tem nenhum problema tão sério... Mas você pode vir pra cá... Porque aqui tá muito mais negativo que essa de Córdoba... O meu herdeiro também tá parado faz um tempo aí já... Talvez eu volte pra ter o caso da unidade dele depois... Acho que eu ia mexer todo mundo que eu queria... Então... Vamos passar o turno... Tá vendo o sacerdote aí ajudar a converter a região ali da Alexandria né... Que a religião do nosso povo ainda tá baixa... Garamantes... Tô com as áreas lá em cima... Então eles não tão com nenhum perto da cidade que eu tô atacando... Tá vendo... Tchau. 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 Quem que tá me saqueando aqui? Ah, separatistas, né? Acho que vocês não vão declarar guerra em mim porque vocês não tem força pra aguentar essa briga. Aí daqui a gente vai pegar a última cidade que falta desses outros separatistas depois. A gente acabou de entrar aqui nessa zona marítima. Não vou liberar essa facção do Egito, eu vou só ocupar. Pode reparar essa aqui, esse daqui, esse daqui tira. Balneário pode tirar também. Como é que estamos de alimento aqui? Menos 16. É, eu preciso fazer alimento. Urgentemente. Bom. Minha frota vai ficar aí mesmo, não tem nenhum lugar pra mandar ela no momento. Pra vocês também ficar paradinho aí. Você pode continuar vindo pra cá, onde eu falei. Vou pegar os herpes dos garamanchas de surpresa ali. Vou pegar os herpes dos garamanchas de surpresa ali. Podia mandar meu herdeiro também, mas... Não. Se fosse mandar ele pra alguma conversa é pra vir aqui trocar essas infantarias dele. Pra você, tá muito antiga já. É que você tava aqui, teleportou pra cá. Que pôr essa? Será que eu cliquei de nova ordem? Caralho! O cara tem os poderes do Noturno dos X-Men. Então você já mexe Victris Você pode Ficar Na Savaria Que está indo para o level 3 neste momento Eu duvido muito que os Hunos vão querer atacar as minhas cidades De verdade, acho que eles vão ficar saqueando Até eu cansar E ter que ir acima deles Acho bem mais provável Mas enfim, vamos ver Quanto que está de alimento aqui? 18 Melhora esse daqui E põe isso aí de level 3 Já melhora nossas defesas aí Você é o Victris, né? Adil Triks Já mexi Gemina, que é o nosso herdeiro Não Outro Victris Pô, vocês são criativos para nome Adil Triks Pô, vocês são muito criativos para nome Dois Victris e dois Adil Triks Você vê que o nome é o de cima, né? O de baixo é o nome da Legião Vocês são muito criativos para o nome de Legião, hein? Tá, isso aqui eu tinha montado para ajudar nas rebeliões aqui do Do povoado de Roma Que tá foda de cuidar dessas rebeliões Aqui Como é que temos de alimento? 20 É melhor essa barada de gado aqui De construções agora Onde está precisando de comida ainda? Itália Que não tem muito que eu posso fazer aqui Tá menos 60 baradas Nossa Que eu poderia tirar a gordição da De Neapolis E construir algum alimento Que esses dois aqui não estão dando conta Essa galera de Fiorentia não tá me ajudando, velho Tira esse negócio aqui Porque não tá segurando mais a ordem pública Então foda-se Eu não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer Que dê comida Eu acho que tem um mercado Que você consegue ganhar comida aqui Esse daqui, ó Mercado de comida Tá A gente faz ele então É esse daqui O fórum E depois o Outra parada ali Bom, beleza De movimentação É isso que eu queria fazer Então passemos o turno de novo Não sei se teremos batalhas nessa parte Mas Estamos aí Tentando nos expandir mais e mais Provocando nossos inimigos Só não Vamos expandir pra região ali Das montanhas ao leste Da Europa Porque como eu falei É ali que os urnos nascem Então se você pegar o exército ali Tipo em um turno Você pode ser dizimado Pelos urnos Só que eles spawnaram ali em cima Mas depois que você derrota o Atila Você pode expandir pra lá tranquilamente Então se você derrota o Atila A gente vai ver A gente vai ver Obviamente que vocês querem paz, né? Ok, será que é a meta na África ainda daquela mesma galera, separatistas, demolições aqui e ali, bom aqui em Roma, agora que tem o que eu posso fazer aqui, não sei, mas não sei, o que eu mais posso fazer do fórum aqui de interessante, que não consola comida de preferência, esse aqui eu já não posso fazer porque a tecnologia bloqueou, ok. Hum, tá, esse aqui serviria pra ganhar bastante dinheiro. 2 mil de comércio e construções culturais, esse aqui é subsistência, né? Hum, esse aqui aumentaria muito pouco o elemento, 20 e 20 os dois, tô com menos 50 ainda não resolveria. É complicado. Tô muito quase tirando essa bagaça, mas deixando um exército que eu preciso de alimento aqui, velho. Vou arriscar, velho. Tô precisando muito de alimento nessa região. Workshops, o que eu posso fazer aqui? Escolar altíssimo, não, vamos melhorar aquele negócio de ligação. E... Esse aqui me dá 350, esse aqui vai me dar 210, né? É, 210. Esse aqui vai ser melhor. Tá, de ordem pública... Esse aqui estão piores, deixa eu ver. Você, Vezontio. O resto tem guarnição. Só que aqui acho que compensaria dar uma melhorada. Você vem pra cá. Vamos pegar... Vamos pegar aqui... Uma cavalaria leve. Uns dois javelins. Vocês que eu aí mesmo, vocês estão... Aí só pra assustar os únicos aí. Pra eles falarem assim, caralho, não vou lá não. Uma expo voada aqui... Não faz parte da minha província, então eu não tô nem aí pra ele. Aqui embaixo, você coloca aqui e aqui. Deixa eu colocar isso aqui pra ganhar mais atributos. Ainda não alcança a cidade lá, eu acho, né? Aparentemente alcança. Eles não tem guarnição pra brigar comigo, então... Acabaram de perder. Ahn... Quem é você? Nobatia? É... Você era o antigo vassal do Império Bizantino, mas não, não vou te libertar não. Aqui demora esse daqui. Esse daqui também. Pode converter nesse aqui. Ahn... Quem são meus novos vizinhos agora? Aksum. Suas cidades são bem longe daqui. Ah, quer dizer que a gente não pode atacar. Bom, cadê meu sacerdote? Bem-vindo pra cá, por favor. Bem-vindo pra cá, por favor. Beleza, acho que eu mexi todo mundo. Minha frota não tem muito o que eu posso pedir de você mesmo, porque os nossos inimigos não estão com povoados costeiros. Tem aqui, mas não tem como você chegar ali, infelizmente. Ahn... Se precisar, a gente consegue atacar essa galera aqui também, porque eles estão presos, saqueando nada aí. Mas eu vou deixar você aí, Alexandre, porque pode ser que venha algum exército dessa galera daqui e atacar aqui. E mesmo que você seja uma frota, você tem bastante arqueira aqui e catapulta pra atrapalhar eles de atacarem as muralhas. Então, acho que é isso. Vamos passar o turno aqui. Não vou entrar em guerra com os Sassanides agora, velho. Esse é um B.O. que você que tinha que ter resolvido, velho. Tô resolvendo o B.O. dos Unos aqui. Tchau, tchau. A gente tá atacando a Berenice. Curdo Comercial, Palmíria. Ah, você virou meu vassal. Eu não tinha nem lembrado disso. Aceito. Tomei que você acha que vai morrer já já, mas aceito. Ah, alguém morreu. Não sei quem. Pode pegar esse aqui. Caos naturais, 54 aninhas. Triste. Outro de causas naturais que eu não sei quem é. Deve ser algum governador meu. É, algum governador meu. Ou liberou algum espaço. Sei lá. Tem um cara que quer lealdade baixa, hein. Esse cara que quer lealdade baixa aqui. A gente tem que fazer... Alguma coisa sobre... Fazer garantir a lealdade desse cara aqui. Inclusive já tá na hora de achar maridos pra vocês, hein. Esse cara já é casado... Vamos casar com alguém que tem influência alta. Você. Uma filha bastarda da família aí. Onde que eu poderia colocar um governador aqui, velho? Deixa eu dar uma olhada. Tem que ser algum lugar que a Ornipug seja ruim. Tipo o Vesont. Não tem governador, né. É máxima sequanorum a província. Máxima sequanorum. Máxima... Essa aí. Ahn... Taskmaster... Não. Landowner é melhor. Beleza. Aí aqui agora a gente pode colocar... algo que dá ordem pública e produção de comida. Que isso aqui? Forja. É... Seria bom, mas vai ser muito difícil passar aqui com algum exército, viu. Eu entendo que é útil, mas... Bem meh. Enfim, estamos com 20 mil de ainda. Tem que gastar esse dinheiro, velho. De tesouro, na verdade, né. Bom, se eu melhorar a fazenda, a ordem pública só vai piorar. Então aqui eu vou construir uma igreja. Pra ajudar aí a segurar a ordem pública e a religião. Aqui tá menos cinco. Tá melhor o negócio de saneamento, que já ajuda a ordem pública. Tô perdendo muito aqui por causa de imigrantes ainda. Imigrantes, taxas e diferença religiosa. Personagens, menos três. Não sei bem porquê, mas ok. Ahn... Ahn... Consegui colocar as das de level três, aumentaria a ordem pública um pouco. Já ajudaria também na defesa. Porque essas duas aqui tem guarnição, então não precisa se preocupar tanto. Aqui... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Melhor o negócio de saneamento também. Na dúvida, o negócio de saneamento ajuda tudo. Porque ele vai... Me dar fertilização na terra, então ajuda pra caralho isso. Vou ter que te atacar, cara. Nada pessoal. Só pra destruir sua facção mesmo. Só pra destruir sua facção mesmo. Tá aqui... O que que temos? Dois campos. Tirar um. Preciso de dois. Aqui pode tirar também esse negócio aqui. Inclusive, da província que eu construí agora ali a parada. Que foi... Essa aqui. Deixa eu gastar pra construir nas cidades aqui de baixo, na guarnição primeiro. Senão eu vou acabar perdendo elas pra rebelião. Berenice aqui. Tira isso. É... Na verdade não tinha slot pra construir ainda, né? De boa. Vamos colocar Alexandria level 2. Vai subir 30 do consumo de alimento, né? Tá, a gente tem suficiente. E aí eu vou deixar o carinha depois aqui em Pachoras, que vai ter rebelião com certeza ali já já. Aí... Na real, esquece Alexandria level 2. Converte aqui a cidade que é mais importante. Senão a gente não vai ter guarnição nenhuma. Tá, eu não sei o quanto que esses caras aqui gostam de mim. Deixa eu dar uma checada aqui. É, os Axum estão aqui em Pachoras, ó. É, eles não gostam de mim nem um pouquinho. Beleza então, meu caro Ebana, se você quiser declarar a guerra em mim aí... Estamos aí. O sacerdote tá chegando em Alexandria, perfeito. Exatamente de onde eu preciso dele. Na fronteira com outras religiões aqui, que tem um monte nessa região. A gente conseguiu segurar aqui a fronteira da... Espalhando essas heresias. Não me entenda mal, só só interpretando a facção que eu estou jogando. Ser livre pra cultuar o que você quiser. E eu realmente não me importo, mas enfim. É... Se a gente conseguir segurar as fronteiras ali, que ele tá espalhando as religiões diferentes, já ajuda muito nossas outras cidades. Mas... As pessoas, sim, mas... Tem... Tem... E aí, Império Bizantino, tem um cara fazendo um cerco na sua cidade ali, tem dois exércitos perto e não tá fazendo nada? Que vergonha, bicho! Não, vai casar? Não vai casar mesmo. Tá, vou subornar pra ele casar. Conseguir garantir a lealdade do cara, beleza. Aqui em Roma eu já posso conseguir nível 2 os negócios que eu quero. Já, então vou fazer aqui o mercado de... Eu fiz o negócio errado? Ah, tem que fazer a taberna agora. Taberna... E aqui a gente põe a fazenda. Você fica em Neapolis agora. E vamos deixar você... Você vai ser minha guarnição aí, cara. Então... Olha essa galera aí. Você pode continuar descendo aqui. No próximo turn você já alcança ali nossos inimigos. Vamos pegá-los de surpresa, eles não estavam esperando o ataque por cima. Quintos... Agora aqui a gente coloca uma guard house. Aqui já tem. A Alexandria agora você pode pro level 2, sem problemas. Aqui tem que colocar uma guard house também. Aqui eu não consigo colocar uma guard house, não faço ideia. Por enquanto não vai compensar fazer alguma coisa que dê muito adicional de alimento. Então vamos com a do gado aqui. Talvez esse negócio que vocês estão atrapalhando então a guard house. Porque não está aparecendo a opção. Já vou fazer também uma igreja aqui. Pra ajudar a espalhar nessa região. O meu sacerdote aqui de Alexandria vem pra cá. Bem na fronteira mesmo, não faz tanta diferença. Mas só pra fingir que faz, que ele está gritando as palavras aqui pro pessoal do lado. Pode espalhar a palavra aí, meu querido. Vou até fazer a amadoria na igreja aqui também. Pra ajudar mais ainda a manter essa porra. Hmm... 100 a mais de renda? Ajudaria, vamos fazer mais uma plantação aqui. A religião aqui está como? Tá, a nossa está aumentando, a deles está caindo. E o paganismo semítico está aumentando um pouquinho. Por enquanto eu vou ficar nessa província aqui mesmo, até terminar de construir a guarnição, pelo menos. Aí depois eu posso abandonar, por um tempo. Tá, os exércitos faltam 15 mexer, acho que eu já mexi todo mundo que eu queria, né? Ah, você tem que recrutar mais aí, né? Pega... Não dá para pegar dois? Então pega um desse... Uma cavalaria dessa... Tem sempre pra onde eu mandaria você, Daniel. Acho que não precisa de cavalaria não. Enfim... Os garamantes apareceu agora com um exército cheio ali. A Ayla... E está com doença povoada. Caraca, por que você não bota o cara para correr ali, você tem quatro exércitos ao lado dele? E aí... 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 Não, blanqueei a promoção aí, vai ficar ganhando a promoção de graça. Tá... Crise de Gumbina Itares resolveu, já ajuda muito na ordem pública isso. Ok, aqui agora a gente pode atacar a nova Trajana... Mas ali tem muralha, então não vou esquecer de atacar nesse turno. Então vamos destruir essa galera aqui primeiro. Tem um exército machucado devido a doença que está na cidade aqui. Então eu não vou nem perder meu tempo. Poderia subjulgar eles... Mas não... Tira esse negócio daqui... Que eu posso treinar aqui... Ah... Pornagem melhor já... Top! Balistar e de Elite... Agora tem esse exército cheio aqui do... Na Isla... Pra pegar... É a mesma província... Então já ajuda... Eu vou parar de cobrar tributo aqui... Porque eu não vou ganhar nada de dinheiro ali ainda... Então... Não tem problema... Agora dá pra colocar a Guard House... Dá... Então coloca aí... O saneamento tá meio ruim aqui... Menos um... Talvez seja a melhor vez de colocar isso aqui... Então... Focar em contra-atacar esse saneamento velho... Deixa aqui a fonte mesmo... Senão vai ferrar muito pra gente... Faz fórum aqui... Bom, se eu sair daqui em um turno vai ter rebelião... Né... Já vai ter terminado de construir tudo que... Precisa pra defender aí... Porque aqui vai ter rebelião já já... Então deixa eu vir pra cá... Que apareceu de importante aqui... Inimigo morto... Aparentemente essa facção não foi destruída ainda... Até mesmo assim... Constantinobra aqui... Eu fiz Rowling Field né... Faz os negócios de infantaria... Que eu quero ter colocado aqui... Assim eu não preciso nem voltar lá pro outro lado... Pra recrutar lá que eu quero... Vamos melhorar Constantinobra pro level 2... Mesmo com pouco alimento aí... Não posso achar bem riscado isso aqui... Falta de alimento eles vêm aqui... Caramba... Mas eu sustentei Roma aqui por... Sei lá quantos turnos com a falta de alimento... Então acho que tá tranquilo... Segurar outra cidade ali... Neapolis... Vamos de... Pastos... Ganhar mais alimento adicional... Ah... Palatina aqui... Vai ficar muito caro meu exército... Faz mais dois desse... Praticamente mais um exército... Digo... Pra ajudar nas guarnições aí... Nas batalhas que virão... Jornalha em pública... Quais dados que tá mais ferrado aí... Aqui estabilizou... Tá 0 em 99... Caralho velho... Assim terminar de construir a igreja ali... Vai melhorar... Ahn... Eu tô podendo recrutar mais sacerdotes? Não... Uma pena... Flavum... Daria pra colocar mais... Passos aqui... Pra gente ganhar mais dinheiro... Com essa irrigação aí... É praticamente a nossa fonte ainda... Acho que é isso... Já mexe todo mundo, né? Então... Passemos o turno... Vamos ver o que me aguarda... O que é que começa a ser da gente... Dojo... Mandeira... Para... Amém. Bom, pelo menos os bizantinos quebraram o cerco ali finalmente, aparentemente. Chega logo 420, eu quero que o Atila venha me atacar, porque esses urnos estão com medo. Tem que trazer um verdadeiro líder e eu vou falar assim, agora vai! Chega em 420 e eu estou chorando porque os urnos estão me atacando. É bom cenário possível. A doença se espalhou. A nova Trajana. Aparentemente todo mundo perdeu os cargos aqui. Eu já falei mil vezes que eu acho um saco fazer esse negócio aqui, de verdade. Acho que a primeira vez que eu joguei Atila eu li o que realmente cada negócio dá aqui. Depois eu só ia colocando nas paradas. E foi isso que ela disse, inclusive. Nossa, velho. É muito chato fazer esse negócio, velho. Eu sei que tem gente que gosta, mas desculpa, eu não consigo gostar disso. Ih, caralho. Minha esposa morreu, mano. Minha esposa do meu herdeiro. Caralho, mano. Tem que arranjar uma esposa. Caralho, que triste, velho. O Serpo de Constantinopla realmente pesou ali para ela. Bom, o cara abandonou o exército que estava aqui, acho que ele voltou para a Matrajana. Vamos aproveitar e pegar essa aqui já. Provavelmente ele vai pegar outra de volta, mas eu tomo dele. Importante tirar o território dessa galera aqui. Não vou liberar ninguém. Repara, tira, tira, tira isso daqui, tira isso daqui, converte isso daqui. Bom, agora dá para separar a religião até para o nosso povoado vizinho aqui, que é nosso. E aí é Stonks. Tá, temos uma guarnição decente para defender de uma rebelião aqui. A ordem pública está mais ou menos estável graças à frota que está aqui, né? Exatamente. Assim que terminarmos de construir essas construções ali, já vai dar uma ajuda também. Dá para a gente ver a impressão dos Arkzum aqui, eles não parecem ter muito exército, não. Tem um grande aqui, mas o do rei deles está bem fraco. Como é que está de guarnição? Um pouquinho alta, vai. É que se eu sair dessa cidade agora vai ter rebelião, né? Então fica meio difícil para mim. Inclusive não cobrar tributo aqui para subir mais rápido a parada. Nossa, eu perdi tudo isso de renda para não cobrar tributo? Não, foi só 200, né? Ah, que susto. Então tem que parar um pouco de construir ali aquele exército. Porque a renda está ficando abaixo de 10 mil já é preocupante. Porque eu estou fazendo um monte de construção para que aumente a manutenção, né? Por causa dessas igrejas aqui. Então é meio difícil de você manter uma renda alta. Vamos focar em construir coisas que dê renda agora. Está aqui estabilizou por causa da igreja. Opa. Saneamento? Saneamento aqui está alto para caralho, né? Então não precisa disso aqui, velho. Não mais. Vamos fazer uma fazenda para a gente ganhar dinheiro. Alimento está como aqui? 50. Bom, eu vou tirar isso aqui para fazer uma fazenda, então é melhor pegar um negócio de comércio. Para a gente ganhar mais dinheiro. Aqui dá para pegar os passos melhorados. Saneamento ainda está alto para isso. Essa ordem pública nunca vai estar boa por causa da tanta construção que eu faço para tirar ordem pública. Mas enfim. Olha o Tomagos. Como é que estamos aqui de alimento? Está baixo, né? Faz um passo. Na verdade tem isso aqui, olha. De sal. Faz o sal. Melhor esse daqui. Lugdunum. Na verdade, melhor Lugdunum. Beleza. Praticamente é isso. Parece que teve uma rebelião aqui em alguma cidade das minhas. Aqui. Então eu consigo ter guarnição. Então... Seja lá o que vier, a gente segura. Hum... Tá. Cártago tem grande chance de ter rebelião ali também. Mesmo assim eu tenho guarnição ali. Quer dizer, aqui eu não tenho, hein. Tem que conseguir uma guardia de house aqui, velho. Olha aí o erro. Próximo turno eu não posso esquecer. Bom, dos exércitos eu acho que eu meti todo mundo. Hum... Próximo passo é pegar a nova tragédia ali. E aqui também, né. Tem que matar essa facção dos garamantes de vez. Que eles me estraíram já... Acho que foi duas vezes. Se foi duas, uma, tanto faz. Importante que... Temos que consertar esse erro deles. O único exército que os Aksuntins estão subindo aqui pra minha região. Pode ser um princípio de um ataque, mas vamos aguardar pra ver. Acho que o que salva muito o Império Bizantino é essas ilhas que eles tem ali, velho. Porque senão eles não iriam ficar vivos, não. Estão fazendo um cerco o tempo inteiro neles ali. O Sassanete está fazendo um cerco com dois exércitos. Ele tem três aqui, mas ele não vai lá impedir o cerco. Na verdade ele tem cinco exércitos. Acho que eu vou jogar todos os meus aliados em cima do Império Sassanete, velho. Pra dar um pouquinho de emoção. Eu tenho um monte de aliados, velho. E o Império Sassanete a força dele basicamente é os vassalos, então... Acho que tá na hora da gente entrar nessa briga aí de novo. mesmo com os Zunos no nosso encalço. Tá, esse aqui não vou precisar lutar, eu espero, né? Ok, vamos matar os cara. Nós vamos vir para você. Separatistas germânicos. Do nada. O chato vai ser caçar essas hordas aí. Também dá para matar. Furei a barriga e o cara perdeu a cabeça. Deixe eu ver a escane aqui. Autoridade, menos um. Chances de ter criança ilegitimada. Pode ser, velho. Não é uma melhor, mas tudo bem. Caraca, ninguém mais tem influência, velho. Tem que gastar tudo do Imperador. Você coloca... Você coloca... Aqui, aqui, aumentar a reposição. Você coloca... Aqui para aumentar a ordem pública. E aqui para espalhar a religião. Tá, vamos atacar a cidade deles ali. Não é onde eles estão com o exército deles? Não é onde eles estão com o exército deles? Não é onde eles estão com o exército deles? Tá, eu vou construir uma torre de circo só, porque eu vou ter que construir de qualquer jeito para conseguir atacar. Tá, aqui na província que eu falei que estava faltando a guard house. Cadê? Aqui. Aí tem que... Não precisa reparar, beleza. Às vezes quando uma ribeira encosta, a cidade tem que reparar. Melhor aqui a fertilidade da parada, que está pobre. Ahn... Tá, com quem que eu posso caçar esses separatistas agora? Vou ter que tirar uns exércitos aí da linha de frente dos Unos. Bom, você também já está decente, fica aqui na Cícia. Bom, level 3, esse aqui só vai melhorar, vai adicionar um Lidio. Esse aqui, de guarnição, é melhor que adicionar dois arqueiros. É bem melhor. Alimento a gente tem, então... Vai de quanto para quanto? 20 para 40, né? Então já melhora essas duas aqui. Ganhar mais arqueiro já ajuda muito na defesa. Afinal, os Unos são praticamente tudo arqueiro, né? Então se você não tiver arqueiro para contra-atacar isso... Fudeu. Mas como eu estava dizendo, Império Sassanid, eu acho que está na hora da gente... Fazer um acerto de contas de novo aí. Assim, pronto, eu sei que você vai me atropelar com os seus exércitos. Mas eu tenho bastante gente para trazer para essa brincadeira aí. Como a gente está no final de campanha também que a gente tem a perder, né? Se der ruim, deu ruim e faz parte. A porta está aberta para você. Mas se você puder ir além da caixa... Tem uma galera que não gosta de mim... Que pode ser que se recusa a entrar, mas enfim... Até travou o jogo. Tá, todo mundo aceitou entrar na guerra, aparentemente. Então... Agora é hora de mandar todos os meus carinhas... Para cima dele. Você pode atacar esse aqui que está do seu lado. Você pode atacar... Orens, a gente tem que ganhar? Não. Então, ataca aqui. Itália, ataca... Quer dizer, Illyria, ataca... Aqui. Aqui. Vou marcar cidades, porque aí fica mais fácil para eles se movimentarem. Você pode atacar... Não consigo ver... Nada para arrastar, esqueci. Então... Ataca... Aqui. Macedônia... Pode ser aqui também. Ásia... Pode atacar esse povoado aqui, que está do seu lado. E vocês aqui... Ajuda a atacar esses caras aqui, rebeldes. Vamos mandar os aliados agora brincar. Império Bizantino, você também que não faz nada certo... Deixa eu te ajudar. Ataca esses caras que estão aqui, ó. Fazendo servir na sua cidade. Agora que chegou um verdadeiro general na batalha, só que não... Está na hora de você jogar direito. Bem, então... Está na hora de você jogar direito. Isso demora todos os Garamantias. Estão fazendo alguma ação de herói, provavelmente. Vamos lá, Impera e Sassanid. O que vocês vão fazer agora? Agora vocês pegaram uma bucha maior do que vocês aguentam, eu acho. Espelharam a cidade. Assim que eu pegar as infantilhas melhores pro herdeiro, deixa eu mandar ele pra linha de frente também. Acho que eles não devem ter elefantes. Fala lá que eu não estou acostumando a encrutar. Separatistas de novo, sai fora daqui. Está achando que é a máquina que está jogando, que isso vai virar uma facção do nada. Ninguém é mais um de lealdade por causa de uma recente intriga política. Seja lá qual foi. Vem até aqui. Bom, se eles forem praticamente pra qualquer lado, a gente consegue pegar eles agora. Foderat spears... Bom, esse jeito de ter liberado a outra infantaria lá, essa aqui. que é muito melhor que... Espera aí, deixa eu ver. O Lidio está dando 81 de defesa corpo a corpo. É 40 e 81. Esse aqui tem 67 e 51. Ele é muito mais ofensivo. O Lidio é muito mais defensivo. Ainda assim é bem interessante. Eu vou tirar esses caras aqui, pegar dois de vocês. Aqui eu tenho 5. Tira mais um desse. Eu já tenho um Spikeman que tem para ajudar a segurar uma linha de frente. Pega mais um aqui. Ok, aqui a gente já pode atacar. Esse golpe foi rápido e certeiro. Pegou um leão. Então, vamos ocupar aqui. Acupar isso aqui. Tira isso, tira isso, tira isso. Converte aqui. Faz uma guard house. Faz uma guard house aqui também. Não consigo fazer guard house. Cadê guard house? Aqui. Vamos fazer coisas para gerar alimento. Guarnições sendo construídas. Tudo certo. Agora acho que eles só devem ter essa cidade ali, atrás. Exato. Essa é a última cidade deles. Dois aninhos para chegar aos zonas aí. Tá, dá as construções aqui. Peraí que tem o de importante aqui. Vamos construir uma penca de coisa, enfim. Não sei o que é importante que está aparecendo ali. Agora apareceu. Ahn, tá. Qual que é o meu preço que está me dando mais dinheiro? Dá um mate. Dois mil. Os romanos não tem aquele negócio que aumenta a renda da província inteira, né? Bom, voltando ao problema da ordem pública, então. Aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Está menos quatro, que vai ter ribilhão de qualquer jeito. É... Bom, esse aqui ajudaria na ordem pública um pouquinho. Guard house também ajuda bastante. Comenta mais dois de ordem pública. Sacerdócio subiu de level. Coloca aqui e aqui. Tanto faz. Aqui já está 86% da nossa religião. Aqui está 91%. Será que aqui só está tendo positivo por causa dele, né? É, ficou menos dois. Mas tudo bem, eu preciso desse cara aqui na outra linha de frente aqui. Que é a linha de frente religiosa contra os Sassanides agora. Você aqui também está 86%, né? Vou tirar você daí. Já espalhou bastante palavra. Vem para cá. Só fazer uma igreja aqui agora para segurar depois. Bom, vocês... Vou poder esperar aqui na Argélia, né? Mas eu acho melhor ficar aqui. Caso vocês corram para a direita. Beleza, vamos passar o turno de novo. Estão tomando atenção porque estão na neve. Estão tomando perfeito. Restorenthe. . . . . . . Alguns aliados meus estão se mexendo para os alvos que eu mandei, mas a maioria tudo sem fazer nada. . 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 Tá certo então Aqui vamos converter a cidade Coloca um negócio de saneamento Tira esse Acho que dá para converter na verdade Converte aqui para a nossa igreja A gente já poderia vir aqui também Terminar de destruir essa galera E aqui vai ter uma batalha Com certeza Vamos lá para a batalha do vídeo Achei que não ia ter Destruir essa galera de uma vez Tempestado de areia? Não Obrigado Ae, seco Achei que estava passando o Gara do Naruto Bom, vamos atacar tudo daqui mesmo Nossas crossballs vão fazer Questão de abrir o caminho para a gente Coloca munição pesada Tem infantaria ali Minha infantaria que é mais ofensiva São vocês Então vocês vão na frente Vocês tem shield ou mobile testudo Tempestado né Tá Mas tem muito bom que vai dar bons contatos Com a infantaria então Mas eu posso usar depois aqui Vocês que aqui Aqui atrás Spikeman também Cavalaria A gente usa vocês do outro lado Lá Ok, vamos começar Vocês aqui Podem ir para frente Os crossballs podem vir até aqui Mais ou menos Acho que eles já conseguem atacar Não Não vai dar não, mais pra cá Não vai dar não Mais pra cá Não vai dar não Mais pra cá E deu o tiro para a vontade. Aqui, aqui, aqui... Acho que nessa briga de projetos eu ganho. É só deixar os projetos voar e vocês não deixarem sair daí. Quando eu digo não deixar sair, eu realmente digo isso mesmo. Vamos para cá vocês. Já caiu o general. Estou deixando ele exposto para mim aí. Uma chuva de flechas maravilhosa aí. Uma chuva de flechas não, é virotes. Uma chuva de flechas não, é virotes. É só os caras de shilling deles lá dentro. Podem me ajudar aqui as fantasias contra a cavalaria inimiga. Se estiver na linha de frente, as fantasias magas. Se estiver vindo ali na retaguarda ali, vocês podem metralhar. A 살�ido com os inimigos! confiance! O governo vai comer atender! Muchas da liga! Que finde ande! Mão Online! Meu Deus, meu Deus! Covid-19! E chill. Ele é Cockro a Stafford. Vamos abrir os inimigos! E volveme o bordo. Os cavalos iriam estar neste momento, uma esqueceu das ordens que eu dei Parece que eu tenho desistido da ordem que eu dei, porque as unidades estão sumindo Vocês podem voltar aqui Pode pressionar ai todo mundo, vamos lá Você vai pegando a cavalaria lá, acho que eu estou aqui Aproveitando que eu já estou aqui e eles estão entrando aqui a minha cavalaria Agora vamos pegar esse cara daqui Pode pressionar mais, eles estão cercados Agora o desespero deles começa Esse aqui também, apesar de seus lanceiros estão apanhando da nossa cavalaria, cercando eles dos dois lados Tem muito o que eu posso fazer Já correram aqui inclusive Então só vou até pegar esses estilings aqui Não vou subjugar eles de novo, já aprendi a lição com essa facção, eles não obedecem Eu poderia só devastar aqui Para ninguém voltar aqui, porque é uma região muito difícil de ficar colonizando para mim esse deserto todo aqui Seria ótimo ter uma facção confiável aqui Gassanides Eu vou dar um voto de confiança para vocês Mostra ai o que vocês podem fazer de bom Tá, já estou tentando resolver aqui a crise de saneamento Se eu terminar de construir isso aqui já vai praticamente resolver essa doença ai Pode fazer aqui um pasto, porque a fortidade vai aumentar bastante depois Espero que a facção tenha sido destruída Espero que a facção tenha sido destruída Hercinia, onde é Hercinia? Onde é Hercinia? Ah é, onde os caras estão fazendo cerco aqui Onde eles estavam fazendo cerco Onde eles estavam fazendo cerco Quer dizer Correu 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 Está sozinho Correu Ó Quase não tem povo germânico mas os caras vem insistir pra atacar a minha cidade né velho Achando que vai ter chance E aí Nossa, você alcançou debaixo? Nossa, esse cara é muito god, o cara cuidou dos 3 exércitos. Esse aqui já está dando mais uma batalha digna, então vamos botar esse aqui. Chuva, chuva dá aquele drama na luta né, vamos deixar a chuva, não estou tacando cidade mesmo, dá aquele draminha bacana. Pode pôr a peste com a flamejante, vocês aqui na frente. Os Javarins aqui do outro lado, Lidios aqui para franquear depois também. General aqui atrás, para ver de escudo. Pronto. Pode vir para frente porque também não estou chegando nada ainda, catapulta. Pai! Pronto por ordem! Double time! Vou na moralzinha, vou na moralzinha, não tem porque ir com pressa, por enquanto cada poder não está vendo a gente. Quando tiver uma pedra flamejante voando para cima da gente, está tranquilo. Então vai ter os arqueiros deles escondidos na árvore aqui né. Ela não está bem na árvore, mas parece que graça uma pedra de fogo nessa árvore que queima a humanidade inteira deles. Vamos acelerar enquanto não acontece nada aqui. Ok, a catapulta deles viu a gente. Vamos mirar a nossa catapulta no general deles. Vamos dar aquele sustinho e pode correr agora gente. Porque cada ponto está acertando vocês. Bom, o general deve ser esse maluco aqui. Um dos outros. Leodobert. Berkitt. Lançaram a braba Vamos ver Assertou Ninguém Aparentemente assertou Baixa a lança, baixa a lança, baixa a lança, ninguém baixa a lança Aí tem isso Olha a lança baixada pra você cercar os caras aqui Tá brincando Baixa a lança, isso Agora Consegue que os caras tem a linha ali porque tá perto já Vocês podem ir pra cá, a gente termina de matar ali aquela galera A briga de Pykeman é sempre intensa Desceram esse cara aqui Você pega esses caras aqui Vamos lá Vamos enflunquear esses caras aqui Ganhei o x1 de pikeman Ele está quase acabando com as unidades também Correu aqui Estou fazendo o inimigo com as lanças Praticamente cercados aqui, só falta... desse lado Estou só colocar os mods carambos para vocês Estamos resistindo incrivelmente bem Spear Masters, essa aqui é tier 3 Vamos tier 2 O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Fecha eles! Odin! Os inimigos encontram os inimigos Os inimigos encontram seus coragem Volte para a luta Ele está com o poder Vem! 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 Deixa um jogo de vocês perseguindo aqui Vem! O inimigo está perdendo seus adivinamentos O inimigo general está morto Muito bom, matou todo mundo Aparei que isso aqui ia ser uma batalha mais digna A fantasia dele ainda está no melhor caminho Isso aqui já praticamente sumiu Vou acelerar e deixar eles perseguirem porque a gente vai ter que atacar de novo Aqui foi todos, ali vai escapar uns arqueiros É isso ai Ok, vamos pegar a minha posição Ainda fugiu um pouquinho deles ai Mas perfeito, é esse cara que segurou todo mundo praticamente De reposição eu já peguei né Então Pesca Integridade E Ordem Pública Aqui pode colocar esse aqui, melhorar a infantaria Bom, não perdi nenhum aqui né Mas seria bom pegar uma cavalaria pelo menos Para ajudar nessas perseguições Eu não tenho nenhum exército que alcança ali né Mas eu posso emboscar ele e tentar trazer ele para cá Vamos voltando para cá Vamos voltando para cá Que já está de boa Agora que já acercamos essa galera ai Aqui vamos colocar igreja que eu falei né Aqui vamos colocar igreja que eu falei né Com esse exército aqui Acho que seria bom só melhorar a cavalaria Porque a cavalaria não está das melhores né 20, 45 de estado Esse aqui é 51, 28 É mais ofensiva esse aqui É light né Mas é bem mais ofensiva Hum Mas para atacar uma cidade deles ali eu consigo tranquilamente Essa rebelião aqui é full romanos né Tenho que me livrar deles para conseguir passar Tem que me livrar deles para conseguir passar Tem que eu já luto essa batalha aqui Coloca aqui e aqui Estão com guarnição aqui também né Perfeito Será que dá para melhorar mais ainda para evitar Se bem que melhora a fazenda primeiro Será que está negativo Tá Isso aqui também vai ser um pouquinho tensa Porque só tem unidade romana aqui né Sabemos que os romanos são bem fortes Ok, tempo seco Perfeito para um cerco Hum Vamos atacar daqui aqui Pode ser Vamos dividir vocês aqui A cidade está devastada então já começa com penalidade de liderança Isso é ótimo para a gente Vocês Vocês Spikemen Vão depois Vocês aqui General aqui atrás Cavalaria eu vou deixar vocês aqui caso eles estragam alguém pelo mar Mas aparentemente não A cara da puta ali já, de cara Negi estão vindo ai para dançar Aguimoradores vão sair Galera Nega Perfeito Negi estão vindo ai Vamos voar naquela catapulta ali então, senão fodeu Eu quero um pikemen fechando essa rua aqui Outro fechando essa Eu quero um pikemen fechando aqui Prontos para a batalha? Agora! Vários, eager for blood Tem uma catapulta ali também, no ladinho aqui Bem posicionada, hein? E tem três catapultas Essa não vai ser legal Mais uma delas eu consegui pegar a cavalaria Vem se aproximando aqui dos caras Só deixa essa rua fechada aí Mesmo que eles estiquem jogando pedra em vocês Vamos ficar provocando essa plantaria aqui agora Vem se aproximando aqui Aqui vão avançando também com vocês Aqui vão avançar com vocês dois aqui Vem se aproximando aqui Prontos para a batalha Vem se aproximando! Vem se aproximando! Prontos para a batalha Vem se aproximando! 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 Vou deixar um lead para dar um apoio aqui se precisar Então Não tem como dizer não, né? Tá vendo a cavalaria se matar aqui Ou não Pensaram bem e voltaram Só porque eu vim filmar Não queria passar vergonha no frente das câmeras Ok, venho ajudar o Spikeman aqui agora Embora ele seja bom em segurar uma investida Eles não vão segurar para sempre Ok, sob controle aqui O General caiu O General caiu O General caiu Pega essa galera aqui Entretanto Que difícil Nego! Nego! Os caras vêm para dançar! Forças, saem! Uma barricada no meio Eu quero o trabalho para os meus aliados fazerem o que eu pedirem, mas tudo bem, eu faço Enfim, então é decisiva Tá, aqui não dá para liberar nenhuma facção, eu vou ocupar, devastar não vai me ajudar em nada Vou demolir para o level 1 primeiro, se bem que não, deixa assim mesmo Pode tirar esse negócio aqui também, vou colocar uma guarnição Um ponto de defesa para brigar com os Sassanidios A região deles está caindo bem rápido, eles ainda tem um exército perdido aqui Para salvar eles, beleza, vamos seguindo aí em direção aos Sassanidios Vou dar para o comercial aqui mesmo para o cara ganhar dinheiro Essa facção de Orens aqui, ela parece gostar de mim, tipo, não me odeia, já é o bastante Será que eles gostariam de ser meus vassalos? Não E vocês, Himmar? Olá amigo, deixe-nos usar nosso tempo juntos em sabedoria e procurar um acordo Ok, só checando para ver qual de vocês eu não vou matar Bom, beleza, ainda tem exército para lutar com os Hunos lá e tem exército suficiente para brigar na linha de frente com os Sassanidios Então, passa o turno Último turno de hoje, que o vídeo já está grande Demorou para vir as batalhas, mas quando veio veio todos de uma vez E foi isso que ela disse Tô,generation Tô 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 Com a nossa ajuda eu espero que os bizantinos dêem uma respirada aí pra conseguir voltar pra briga Porque tá vergonhoso isso aí Chegou a ficar tão vergonhoso que eu tive que entrar na briga pra mostrar como é que o Império Romano age de verdade, né? Mas agora pelo menos ele tá mandando exército pra fronteira, não tá segurando exército na ilha Tá ficando melhor já Beleza, mais coisa dos agentes inimigos aí Bom, não vai dar pra chegar o Atila nesse episódio, mas acho que no próximo ele chega com certeza que é no ano de 420 E aí estaremos na reta final da nossa campanha Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Deixa eu terminar de mais esse cara aqui E plau, pra não esquecer na próxima, né? Acabar com esses separatistas Ok, agora sim Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano do Ocidente Até a próxima parte, um abraço e falou